1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Para você assistir o nosso programa, gente carioca Estamos também no Youtube, vocês podem escanear o QF Coach aqui ou aqui Vocês podem ver nosso programa sempre, nesses dois sinais, QF Coach Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional E gente carioca começa hoje no início de tudo Aqui é o início de tudo, porque aqui é o novo brechó Gente carioca, Baicida Moraes em Ipanema Bem no centro de Ipanema, bem na perversão de Ipanema Na Praça General Osório Visconde Pirajá, 86, Loja 5 Olha meu modelito, pode mostrar meu modelito hoje? Eu estou em Ipanema hoje Eu estou bem em Ipanema hoje Pois é, gente Vamos começar e vamos conhecer essa loja Que é simpatia só Cida Moraes sempre presente E vamos ver quem está mais aí Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio, Paquetá Jacaré, Paguá Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio, Paquetá Jacaré, Paguá Esse é meu rio Divina Isabel, Niterói, Mareira Esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu rio De Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu rio De Martim da Vila, Paulinho da Viola Esse é meu rio Das Mulheres Bonitas Puxou-me gelado, basque, bota, fono E fla-fluo, domingo É sagrado, carnaval, a condução é na aldeia Na ilha, no canto e dança, o mundo é maravilhoso O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentor sempre vou louvar Nos protege lá de cima em qualquer lugar Rio do Mar, amor Coração do meu Brasil Copacabana, Ipanema Cabo frio, Paquetá Jacaré, Paguá Esse é meu rio De Vila Isabel, Ipera Madura Esse é meu rio Do Império Portela Eu posso interromper, já interrompendo a sua cliente Com a sua cliente aqui Cida, me explica Cantora, atriz Grande apresentadora, do jeito carioca E de repente Pois é, estamos no ar Então de repente Você vira uma businessman, businesswoman Com clientes maravilhosos Feito ela Que eu acabei de conhecer A gente está mostrando Um Louis Vuitton Chiquérrimo É legítimo, tá gente Não é fajuto não É legítimo Entendeu? E aqui no bazar É um bazar super simples Que é um bazar abrasivo Ele abraça todo mundo Porque tem de tudo Tem sapato Tem bolsa Tem para todos os gostos aqui E se você tem em casa Com preguia Até o final de dezembro A gente está aqui E depois? Acontece o que? Aí depois a gente A futura despertense, né? Deixa eu dar para ela É, mostrando Essa peça Entendamente A forma que eu devo usar Que fique mais elegante Entendeu? Que eu gosto Do Louis Vuitton Gosto da marca E aí eu escolhi Foi a primeira vez que era Baquerou Namorou Casou É assim Como Uma maneira mais Bacana de usar É a primeira vez É a primeira vez que você vem aqui na loja O que você está achando? Eu achei bacana Porque é uma alternativa De você escolher coisas que É de marca Inclusive algumas marcas Reconhecidas, né? E é legal Porque é um preço bacana Acessível, né? Às vezes uma marca Por exemplo Eu gosto de brechó Eu chamo de brechó chique Entendeu? Adorei Adorei Se você comprar uma peça dessa Exatamente na loja Louis Vuitton Você não vai pagar O valor Que você encontra aqui no brechó Então eu achei bacana A ideia Você mora aqui em Panema? Morador? Leblon Leblon Eu fiz até meu cabelo hoje Porque eu tenho uma reunião hoje Aliás, sete horas da noite Aí ela entrou Aí a Lúcia, a cabeleireira Falou assim Rose Vai, né? Tem um Agora vai inaugurar um Vai ficar 30 dias Né? Aí ela foi lá Eu falei Ah, vou passar lá, né? Aí passei, conferi E estou levando Pois é E eu também estou levando Daqui a pouco alguma coisa Vou escolher para mim E é o seguinte Sucesso New business É A gente está iniciando, né? Porque não é fácil Todo mundo acha que é fácil Mas não é fácil Ter qualquer tipo de negócio É difícil É difícil montar a coisa A gente fica meio assim Atordoada Porque é muita informação Muita coisa que você tem que fazer Mas o mais legal É o prazer que a gente tem Quando alguém adquire uma peça Que gosta Aí é ininarrável Eu não tenho o brilho Do teu olho Foi suficiente para mim Hoje Para ter vendido Tá? Como estamos no ambiente de roupa Começa mostrando Nada Começa mostrando o sapatinho dela Olha só Vamos dar uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma rodada É isso aí Estamos num ambiente de moda De luxo De Ipanema Ipanema é isso aí Ipanema é Cida Moraes Ipanema é Fernando Resch Ipanema é Tom Jobim É Vinícius de Moraes Carlos Lira E até já Vamos voltar Vamos ver o que tem na loja Jamais Gente Já começou um coquetel Isso é a cara Da Cida Moraes É o jeito da Cida Tudo de bom gosto Hum Não posso comer não Mas eu vou comer Está uma delícia Uma delícia Pequenininha Mas aconchegante Aqui Deixa eu andando por aqui Boa noite Tudo bem? Boa noite Olha que eu encontro aqui Leda Lúcia E Paula Goddard Paula Goddard Algum segredo que eu não sei? O que que estão falando? Não Nós estamos conversando aqui Sobre o projeto Em homenagem ao retiro Para ajudar o retiro Dos artistas Que vai ser dia 7 De dezembro No teatro Falabela Às 5 horas da tarde Ou seja 17 horas No Norte Shopping No Norte Shopping É Acho que é bem conhecido o teatro Mas de qualquer jeito No Norte Shopping E o ingresso É só levar uma lata De leite ninho Gente É levezinho Se puder levar dois Melhor ainda Né? Duas latas Né? Olha que eu estou encontrando aqui Paula Goddard Vemos todos prestigiar Cida Moraes Nesse novo empreendimento Um novo business dela Né? Um business novo Paula Você está nesse projeto Claro que está Né? O que você está fazendo lá Que eu não sei É Eu estou ajudando na produção Essa é a grande verdade Porque Eu costumo sempre fazer Essas ações sociais Porque O mundo é redondo A gente não sabe o dia de amanhã A gente não sabe o que pode precisar Né? Então É muito prazeroso pra mim Poder ajudar A quem precisa O retiro O retiro O retiro Só merece aplausos Né? É assim É admirável O que o retiro Dos artistas É lá Cada um tem sua casa Ambulância É 24 horas Médicos Várias refeições Remédios Sob o comando Da administradora Que é a Cida Então Eu acho que tem que ter Uma andorinha só Não faz verão Então eu acho que a gente Tem que fazer uma junção Os atores A produção Tem que fazer uma junção Daquelas coisas Que melhorem Cada vez mais Aquele local Que é Admirável Eu fico muito feliz De poder Produzir um evento Desse Ao seu lado Ao lado da Leda Ao lado de Vários atores Já estão confirmados Grandes nomes Que vão estar lá No Teatro Miguel Falabella É Pra que a gente Arrecade bastante Lata de leite Porque eu entrei em contato Com o retiro E a administração Me disse que eles Estão precisando agora De bastante lata De leite Então Vamos fazer o que Eles precisam E vamos fazer O necessário Pra cada vez Arrecadar mais E mais E mais E não é só o retiro Não Porque Eu sou uma pessoa Muito solidária A quem precisa Da gente Então a entidade Que precisar De alguma coisa É só entrar em contato Comigo Com você Com a Leda E a gente faz A ação social Porque fazer o bem Não tem que saber a quem Tem que se fazer o bem Agora um passarinho Me contou Que em janeiro Vem uma produção nova De até ter o teatro Agendado É verdade? É A gente está com o teatro Agendado aí Que ainda é surpresa As pessoas Ficam Ai Paula Você fez Brasil de janeiro a janeiro Um teatro do Sina Foi um grande sucesso A gente sente saudade Então vamos voltar Também com você Com a Leda Vamos voltar Com o Brasil De janeiro a janeiro Que é uma mini revista Uma micro revista Que mostra a história De uma portuguesa Que chega lá de Portugal Para revolucionar tudo Você não pode perder Eu já dei um spoiler Assim um pouquinho Mas depois eu dou Mais detalhes É isso Vamos ver então As roupitas Que está aqui As roupas As bijuterias Tem tudo Sapatos altos Tem tudo Eu posso parabenizar a Cida Que também é uma empreendedora Além de produtora Uma empreendedora Estou aqui Muito feliz E eu desejo a ela Que ela tenha todo o sucesso Do mundo Nessa nova empreitada É isso Vamos mostrar um pouquinho Da loja Vamos aproveitando Mostrando a loja Aqui a parte masculina Estou vendo aqui São as camisas São as camisas Camisas sociais Temos de tudo Um pouco Vocês podem ver É realmente É um brechó chique Ali são vestidos Olha os sapatos Ali em cima Todos os sapatos altos Tudo lá em cima Olha os sapatos Tudo de bom Melhor Tem de tudo Você sabe que Um brechó chique Em Ipanema Merece coisas Nesse mesmo nível Né Bom então Vamos ao coquetel Porque o negócio Está bombando Está chegando gente Não para de chegar mais gente Olha Marisa Araújo Que bom Vocês vieram as duas Que bom Senhoras chiques De Copacabana De Ipanema O que você acha De um brechó novo Brechó chique em Ipanema Eu acho que isso é mais Do que na moda E já está mais na hora De pegar aqui no Brasil É uma moda sustentável Inteligente A gente passa roupa De irmã para irmã De prima para prima Eu passava de amigas Para amigas Por que não? Usou joga fora Não pode usar de novo Sustentável é moda Você compra em brechó? Compro Sustentável Sustentável É absoluto Total É de brechó Não Não Esse não Esse não é de brechó Agora Eu compro em brechó Minha mãe que pode comprar Bom Entre a casa é sua Você compra roupa em brechó? Compro roupa em brechó sim Eu gosto Eu acho que essa pegada legal De reciclar Tem tudo a ver Com esse século XXI Você está achando mais um brechó chique em Ipanema? Estava precisando, né? Ainda mais aqui na galeria, na 86 Vai ser freguês? Sou freguês Você, né? Eu estava até vendo as peças ali já Obrigado Eu que agradeço O que você acha de um brechó? Você compraria roupa usada? Eu compraria brechó Ultimamente maravilhosa Coisas lindas Pessoas que compram, usam pouco E colocam no brechó Vale muito a pena Eu já tenho comprado alguma coisa Na Europa isso é muito comum São vários brechós Coisas muito boas E está de parabéns aqui A Cida sempre reinventando, né? Essa menina com a mente brilhante Está sempre fazendo alguma coisa Para um mundo melhor E está muito bonito Estou muito feliz Com esse trabalho aqui Está muito bonito o brechó Obrigado Mercedes O que você acha da sua filha Como businesswoman Um novo empreendimento Nada a carreira artística Mas tem a carreira do bom gosto Como é que você vê tudo isso? Primeiro, boa noite Prazer enorme Estar perto de vocês E pra mim Isso não é novidade Que ela está sempre inventando Refazendo coisas E isso é arte também Nós somos pessoas Que adoramos a arte E ela inclusive Participa de tudo Que é movimento de arte É mais um Tomar conta de um brechó Enfim Isso tudo tem arte Então eu queria agradecer Essa entrevista Dizer que estou muito feliz Porque aqui estou vendo amigos Muitos amigos E que ela seja feliz Que faça os outros felizes também Obrigada E a primeira cliente hoje Abriu os trabalhos aqui No bazar Gente carioca Abaicida Ela abriu os trabalhos Lotou Enchou Ih, meu Deus Será que vai ter Fila na porta? Já tem Fila na porta Gente Já tem Aqui é sucesso Então Você costuma comprar em brechó? Sim, sim Eu um pouco menos que minha irmã Minha irmã é garimpeira De bazar De brechó Ela garimpa Eu um pouco menos Você mora em Ipanema? Não, Copacabana Especialmente aqui? Então Eu tenho uma loja aqui do lado Eu trabalho com extensão capilar Aqui do lado E aí eu sou curiosa Eu que movimento é esse Aí eu entrei aqui Eu fui a primeira cliente do bazar Comprei duas peças Gente Então as melhores foram as minhas E assim chegamos ao final Gente que a Iroca Sempre com as melhores notícias do Rio de Janeiro E lembrando Nessa semana que vem Dia 7 de dezembro Teatro Miguel Falabella O grande espetáculo Essa obra social Essa ação social Em benefício do retiro dos artistas Estaremos todos lá Cantando, dançando Grandes atores, atrizes, cantores As pessoas do circo Estarão se apresentando O ingresso é apenas uma lata de leite De leite em pó Só isso Seja bem-vindo Teatro Miguel Falabella No Norte Shopping Estaremos todos lá Ajudando essa obra social Que é o nosso querido Retiro dos artistas E até semana que vem Acabou frio Paquetá Jacarepa Aguá Esse é meu bem Divino Isabel Iterói Máfora Bazar Gente Carioca Bair Cida Moraes Visconde Pirajá 86 Em frente ao metrô General Ozone Gente Compras de Natal Bazar Cida Moraes Quem está esperando? A partir dessa terça-feira Estaremos com as portas abertas Venha comprar seu presente de Natal Percebe o bem